Medo, dúvida, dor. Como sobreviver num mundo em que tweets racistas não são mais permitidos? É isso que atormenta youtubers ao redor de todo o Brasil. Históricos estão sendo revirados, posts estão sendo apagados. E a pergunta que fica é, se isso tudo é só o que foi publicado, imagina a quantidade de coisa no rascunho. O mais afetado pela maior crise da história desse país foi Júlio Cossiello, que teve que apagar 50 mil tweets de... É, não era bem isso que eu queria dizer. Era só uma piada. Ou até o famigerado... Eu tenho até amigos que são. O MBL não teve dúvidas e saiu em defesa da liberdade de ofensa gratuita e pelo direito de ser racista. Mas a página se comprometeu a apagar todos os seus posts de discurso de ódio, que é 50% das publicações. Os outros 50% são fake news. E quem foi fake também, em uma época que o fake nem existia, foi a ex-atriz Mirim Fernanda Souza, que fez com uma grávida de Taubaté e mentiu para uma nação inteira. A atriz revelou que a doce voz de Milly, sua personagem em Tiquititas, nunca foi sua. Ela apenas fingia que estava cantando, exatamente como qualquer outro artista que vai no Faustão. E por falar em senso de ridículo, o Instagram criou mais uma nova funcionalidade para te ajudar a se expor um pouquinho mais. Então eu peço a você que pare um pouco de perguntar aos outros e faça uma pergunta a si mesmo. Nem que seja para enviar isso para você mesmo via stories. Pergunte. Será que eu preciso disso? Bem, então para encerrar esse programa, Marina, eu queria te dar essa oportunidade ímpar de perguntar qualquer coisa para mim que você quiser. Como assim? Perguntar o quê? Ah, não sei, Marina. Eu sou um livro aberto, entendeu? Pergunta o que você quiser. Mas é que não tem nada assim que eu queira especificamente. Marina, qualquer coisa, meu. Ah, mas que carência, meu. Que saco. Que é o trip, Luan. Não, você tirou que você... Ai, nossa, que interessante. Olha, Luan, tantas perguntas não feitas. Mas é qualquer coisa. Vai, Luan. Não quero mais tirar. Vai, mano. Não quero, Marina. Você magoou meus sentimentos, cara. Tá bom, mais um pouquinho. É. Vamos lá. Abertura